Olá pessoal, eu trago pra vocês hoje flor de tecido, tá? Eu vou passar as minhas medidas, mas não precisa ser dessa medida, pode ser maior ou menor. Essas tiras que eu tô usando pra fazer o cabinho da flor, ela tem 4 centímetros de largura, tá? Por 21. Eu vou usar um cadarço de tênis, um cadarço normal. Vou posicionar dessa maneira que vocês estão vendo, que eu vou usar ele só pra virar a minha tirinha, que eu vou fechar ela, né? Então, eu vou usar esse cadarço pra desvirar. Então, depois a gente corta, né, ali o excesso de cadarço, que não precisa, né? E você empurra pra dentro essa ponta, ó. Dá uma empurradinha pra dentro ali, antes de você começar a puxar o cadarço. Aí você dá uma empurradinha e puxa, vai puxando que ele vai virando bem fácil, tá? Só puxa, segura, ó, vai puxando e ele vai saindo, ó. Ele vai ficando do lado direito, né? Porque ele tá do lado avesso, a gente construiu do lado avesso, e ele já vai ficar no lado direito. É só você cortar ali o cadarço agora, e tá pronto. Você pode cortar esse cadarço, eu uso só pra poder desvirar. Então, você corta um pedacinho do cadarço também, né, pra poder sair. Pronto. O nosso cabinho da flor tá pronto. Agora, a gente vai pegar os nossos quadradinhos, dois quadrados de 12 por 12, tá? Que esses dois quadradinhos, ele vai dar duas flor, tá? A gente vai fazer um risco na diagonal ali, pra dividir. A gente risca bem certinho, de quina a quina, porque a gente vai cortar bem em cima do nosso risco, tá? Bem simples. E a gente vai guardar a outra parte, porque a gente vai fazer a outra flor também usando essa metade que eu tô cortando. Então, a gente vai descartar por enquanto, porque a gente faz uma de cada vez, né? Então, agora a gente vai fazer essa flor. Ó, tá direito com direito, e a gente vai costurar no triângulo, e na parte maior, a gente vai deixar aberto pra desvirar. Então, você pode fazer o retrocesso no começo e no final, e um pezinho de máquina, tá? Depois que tu faz o teu pezinho de máquina, você corta ali a pontinha da quina, que fica mais bonitinho na hora de desvirar. E agora, é só virar do lado direito, pra gente formar a nossa florzinha. Essa parte que eu tô empurrando com o dedo aqui, linha, se não sair tudo pra fora, você pega um alfinete, engata ali, puxa, pra ele ficar bem bonitinho o biquinho, tá? Que aí vem tudo pra fora. Ó, dessa maneira, ele ficou certinho. Agora, a gente vai fazer a nossa florzinha. Não precisa passar nada, não tem necessidade. A gente já vai direto fazer a flor, tá? A gente vai pegar o nosso cabinho. Antes disso, a gente vai fazer essa vinca, que vocês estão vendo ali. Eu faço essa vinca, pra mim não me perder na hora de colocar o cabinho, né? Coloco retinho, e dobro dessa maneira que vocês estão vendo ali. Sobrando um dedo, mais ou menos, da pontinha ali. Ó, dessa maneira. Você divide bem certinho que dá tudo certo, tá? Independente do tamanho do teu quadrado, né? Que era um quadrado que a gente cortou na diagonal e formou o triângulo, né? Ó, dessa maneira. Dobra mais uma vez, e ele fica assim, o charutinho. Agora, você costura, faz com retrocesso, tá? No começo e no final, vai bem, costura pra ficar bem firme, pra não desmanchar, tá? Você corta agora o teu excesso ali, pra não ficar feio. E agora, é só puxar e desvirar. E tá feita a mágica. Tá feita a nossa florzinha, né? Que é parecido com um copo de leite, né? Olha só que lindo. Então, a gente coloca essa florzinha como ponteira, em laço, de roupa de criança, de adulto também, por que não? Pode também fazer um vaso, né? Colocando um araninho pra deixar ela durinha e engomar. E é isso, pessoal. Quem gostou, dá um joinha lá pra ajudar. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Quem já é inscrito, meu, muito obrigado. Obrigada a todos vocês, estão sempre no canal, curtindo e comentando. E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.